E aí Chegou a assinatura mais potente do mercado de concursos pra você que deseja ter total controle sobre sua aprovação Conheça o PRO, o novo plano do Q-Concursos que vai tornar a sua preparação ainda mais profissional Estude de maneira integrada e eficiente, com funcionalidades capazes de deixar você mais próximo de conquistar o seu cargo público Reunimos tudo o que você precisa estudar de maneira direcionada em um único ambiente com videoaulas, questões e simulados exclusivos Monte o seu cronograma de estudos customizado e liste suas tarefas diretamente na sua mesa de estudos Receba relatórios semanais totalmente personalizados do seu treinador digital Com o diagnóstico completo da sua performance e recomendações de estudo e melhoria E pra você saber exatamente o seu grau de preparo Desenvolvemos o termômetro da aprovação Pra medir a sua probabilidade de ser aprovado no concurso Com base no seu desempenho e um comparativo com a sua concorrência Q-Concursos, a sua jornada para aprovação começa aqui Assine agora o Plano Pro e comece já a sua preparação com a gente Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Vércio Terror aqui Vamos trabalhar aqui a prova de policial legislativo Prova então do Senado Federal, Banca FGV A gente teve um probleminha aqui no início da nossa live Mas eu acho que agora dá pra gente começar aqui numa boa Belezinha? Tranquilão? Então eu gostaria que vocês falassem pra mim aí Se vocês estão ouvindo bem a gente aí Se está tudo certinho pra que a gente possa então já dar início aqui a nossa aula Beleza? Tranquilinho então, show de bola Deixa eu só observar aqui se tem alguma coisa Ok, beleza Então a gente já pode começar numa boa Só ajustar aqui meus slides, galera Que a gente já começa esse comentário Tá legal? A prova, ela está disponível no site da Banca FGV É só você colocar lá FGV Policial Legislativo Já vai direto para o link da Banca FGV Tá? E você já baixa a prova ali Tá? É a prova número 1 Beleza? Então basta vocês baixarem ali E está tudo tranquilo Deixa eu só confirmar se vocês estão me ouvindo bem Está tudo certinho Então a gente já pode começar aqui na boa Comentar essa prova A gente vai devagar pra você entender numa boa Na tranquilidade Belezinha? Show de bola então? Vamos fazer o seguinte, cara Eu vou ler a prova com calma A gente vai resolvendo sem pressa Lembrando que a gente tem uma transmissão agora Com o comentário dessa prova de policial legislativo E depois a gente tem uma outra aula Daqui a duas horas Nós temos uma outra aula Em que eu vou comentar com vocês A prova de consultor legislativo Mais a prova de advogado Tá legal? Então cola comigo Vamos à frente Vamos pegar aqui Pra gente entender direitinho Como que a Banca FGV Ela preparou aí esse esquema da prova E como que foi para os nossos alunos Venha comigo pra prova Olha só Então é o comentário da prova Do Senado Federal Beleza? Então a prova de técnico legislativo Policial legislativo Pegando então aqui Só uma ideia geral Da prova A prova Como todos os cargos Não foi só esse cargo aqui Mas todos os cargos Uma prova trabalhosa Uma prova que teve um nível de dificuldade maior A gente sabe disso A gente percebe que a banca Vem aprofundando Aperfeiçoando cada vez mais Principalmente quando há um concurso Você já vai vendo aí Receita Federal por exemplo Então sempre que há um concurso Que tem certo prestígio A banca dá aquela aprofundada maior ainda Então aqui não foi diferente A banca então se pautou bastante Na relação textual Pouca coisa de gramaticalidade E muito na relação textual Beleza? Vai colocando aqui pra gente No chat o comentário Se você estiver ao vivo E depois que essa prova Que esse vídeo aqui Estiver aqui pra você já gravado Também pode colocar nos comentários aí Já deixe seu like aí no nosso vídeo Pra gente então Pronsseguir né Colocar pra mais pessoas assistirem A esse nosso vídeo Show? Belezinha então Vem comigo a tela Vamos comentar essa questão Um Olha só Um jornalista Ao analisar o texto De um parlamentar Que prometera apoiar A medida proposta Por um outro parlamentar Criticou-o Escrevendo o que o congressista Explicara em mau português Que daria apoiamento A proposição do colega Bom então aqui A gente vai perceber Que um jornalista Ele criticou o parlamentar Beleza Aqui moçada Eu vou fazer um pouquinho diferente Tá Sempre que eu estiver na tela Não vai aparecer o meu rosto Quando eu estiver falando com você Não vai aparecer a tela Tá Eu não vou colocar aquela parte Da miniatura não E eu vou focar bastante aqui também No próprio slide Pra você acompanhar comigo Tá legal Vou evitar ficar muito aqui De frente pra você E vou deixar bastante aqui O nosso slide Tá bom Então veja bem aqui Neste caso Olha só Um jornalista Criticou um parlamentar Tá Que prometera apoiar A medida proposta Por um outro parlamentar Ele Como é que ele criticou? Ele criticou escrevendo o que? Então aqui está Entre aspas Duplas Marcando o que Esse jornalista escreveu E então olha só Escrevendo que O congressista Explicara em mau português Que daria apoiamento A proposta do colega Veja O alvo da crítica Está aqui Nas aspas simples Tá vendo só aqui O alvo da crítica Bom Se o alvo da crítica Está em Daria apoiamento A proposição do colega Possivelmente o jornalista Está criticando O emprego Do substantivo Apoiamento Sendo que a própria banca A própria banca Já colocou em provas Anteriores Do ano de 2022 A palavra apoiamento Apoiar Gerando o substantivo Apoiamento Sem problema nenhum Pode gerar O substantivo Apoio Pode Mas apoiamento Também é válido É válido Significa então Que o jornalista Quando criticou Ele errou na crítica Porque apoiamento Existe Sem problema nenhum Tá legal Além disso Tá Além disso Veja que Ao falar Em Mal Português Veja que Mal com L Está equivocado Então o jornalista Na hora que Ele foi criticar Ele empregou A palavra equivocada Porque mal Português Mal é adjetivo É oposto De bom Então tem que ser Mal com U Não mal com L Beleza? Então veja bem Ele foi criticar Alguém Sobre a linguagem E ele mesmo errou Na hora de criticar Concorda comigo? Beleza Então vamos à frente Em função do exposto Aplica-se perfeitamente Ao jornalista O seguinte Ditado Latino Então aqui Nós temos o ditado Latino E na sequência A banca coloca Pra gente O significado Tá legal? O abuso Não tolhe o uso Ou seja O direito de uso Não é abolido Pelo fato de que Alguém Tenha abusado Então aqui não é uma questão De abuso Correto? Não é essa a ideia De abusar Toler o uso Nada disso Agora sim O segundo Veja bem O jornalista Criticou alguém Com um suposto erro De linguagem Mas ele mesmo Acabou cometendo Um erro de português Então veja Médico Cure sua doença primeiro Jornalista Melhore o seu português primeiro Antes De se aplicar As demais Antes de você Criticar o parlamentar Por um suposto erro Erro que não existe Tá legal? Então a alternativa B De bola É a alternativa Correta Cantar para ouvidos surdos O amigo certo Se reconhece Nos momentos de dificuldade Sobre gosto Não se discute Então o restante Então o restante ali Não tem vínculo Com aquilo que a gente tem aqui Na alternativa B Dessa questão 1 Show de bola? Tranquilinho? Como eu falei Vou ficar focado aqui Na nossa tela Para ficar tranquilo E você observar Beleza? Show de bola então? Tranquilinho? Vamos pegar aqui A próxima questão A questão 2 Bem na tela aqui Para a gente poder trabalhar Tá? Olha só O Manual de Redação e Estilo Editado por o Estado de São Paulo Recomenda em suas instruções gerais Que o redator deve ser Claro Preciso Direto Objetivo E conciso Não devendo compor períodos De mais de três linhas E adotando sempre A ordem direta Assinale a opção Que apresenta o segmento De Machado de Assis Que segue mais de perto Essas instruções O conteúdo programático Do edital Ele coloca Para a gente Que vai cobrar Redação oficial Manual de Redação Da Presidência da República E aí nós temos os dados ali Os atributos Da redação oficial Como clareza Precisão Objetividade E assim por diante Mas aqui A questão fala Sobre o manual De redação e estilo Então basicamente É um trabalho comparativo Aqui mesmo Não é uma questão De redação oficial Mas de emprego Da norma Beleza? E aí você vai observar Olha, eu tenho esses parâmetros Aqui Eu tenho que verificar Aquele que se encaixa Na alternativa correta É basicamente isso Tá? E um detalhe Muito importante É que a questão fala Olha Assinale a opção Que apresenta o segmento De Machado de Assis Que segue mais de perto Essas instruções Isto é Pode ser que Uma coisa ou outra Desvirtue Mas aquilo que está Mais próximo Do ideal De acordo com o manual De redação e estilo Aqui do fulano de tal Beleza? Então é isso Que a gente tem que mirar A gente tem que ficar Focado nisso Olha só Alternativa A É uma coisa santa A democracia Veja que aqui nós temos É verbo de ligação Uma coisa santa É um predicativo E a democracia É o sujeito Olha Nós temos então Uma ordem inversa A questão fala Só para a gente poder observar Dentro de um predicado Nominal Eu tenho o sujeito Mais um predicado nominal Então eu vou ter sujeito Verbo de ligação E predicativo Agora ter verbo de ligação Predicativo E depois o sujeito Nós temos uma inversão E aqui pede a ordem direta Dos termos Beleza? Ok Continuando então É uma coisa É uma coisa santa A democracia Não a democracia Que faz viver os espertos A democracia Do papel e da palavra Mas A democracia Praticada honestamente Sinceramente Deixa eu tomar uma água Aqui rapidão Veja aqui Que Machado de Assis Usa A chamada Reiteração O que é a reiteração? Você vai repetindo a palavra Para um reforço Para a ênfase A democracia 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 Bom Isso aqui É estilo de linguagem A reiteração É um elemento de coesão Sem problema nenhum Tá legal? Porém A questão fala Que tem que haver concisão O que é a concisão E a objetividade? A concisão É a redução Da quantidade de palavras Então você deve evitar Então você deve evitar Palavras repetidas Beleza? Basicamente isso Então Nesse caso Essa repetição Ela é boa Para a reiteração Tudo bem Mas ela prejudica A concisão E ela também prejudica A objetividade Tudo bem? Neste caso Nós sabemos Que a alternativa A está fora Aí a gente vai Para a alternativa B Olha só Acredita-se Que as mães São mais necessárias Na segunda educação Quando o coração E o espírito Começam a desenvolver Só para você observar Que a gente tem A ordem direta Dos termos Sujeito, verbo, complemento Sujeito, verbo, complemento Sem problema nenhum Apesar da ideia comum De que elas são Indispensáveis Na primeira Então veja A segunda educação Na primeira Já subentende educação Para evitar A repetição desnecessária Correto? Tranquilo Então a gente vai observar aqui Não houve repetição desnecessária A gente vai perceber aqui Que há uma relação direta Houve precisão Houve concisão Objetividade Correto? Então está tudo certinho Tranquilo O que eu apontaria aqui Para a gente ficar ligado É o seguinte Olha só Veja que nós temos aqui O verbo acreditar O verbo acreditar Ele pode ser um verbo transitivo Indireto Mas ele também pode ser transitivo Direto Acreditar algo Principalmente quando ele é seguido De oração substantiva Ele é transitivo direto Ele pode ser transitivo direto Ele é transitivo direto Então acredita-se isso Opa Se ele é transitivo direto Então nós temos aqui O C Pronome apassivador Possivelmente Acreditar é verbo transitivo direto E o que vem na sequência É uma oração Oração subordinada substantiva Subjetiva Beleza? Então na realidade Eu vou ter verbo Pronome apassivador E sujeito Sujeito paciente Isso é acreditado Beleza? Aterrou realmente Mas ao mesmo tempo Eu tenho uma relação De oração principal Acredita-se E oração subordinada Substantiva Que ela vem na sequência O normal é o que? Oração principal E oração substantiva E oração subordinada Beleza? Oração principal E oração subordinada Só que essa oração subordinada Ela é subjetiva Então natural A ordem natural Seria o sujeito O verbo Beleza? Essa seria a ideia Por isso que a banca Fala o seguinte Olha Aquilo que segue mais de perto Pode ser que uma coisa ou outra Desvirtue do que é pedido Mas aquilo que está mais próximo E aí a banca deixou A alternativa B de bola Mesmo sabendo que o verbo Está antes do sujeito Ok? Porque segue mais de perto É lógico que a gente vai verificar As demais alternativas Só coloquei aqui Porque já estava no slide Então para ficar mais fácil Para você Vamos observar o restante Olha só Nem todos os mandatos São verdadeiros Ou por outra Muitos deles São arguidos de falsos E nem por isso Deixam de ser cumpridos Por quanto a falsidade Falso falsidade De um mandato Deduz-se da opinião dos homens E estes Tanto são veículos da verdade Como da mentira E aí nós temos aqui A palavra verdade Repetindo de verdadeiros Nós temos mentira Que aí nesse caso É uma substituição com sinônimo E aí a gente vai notar aí na boa Com falso Falsidade e tal Beleza? Então a gente notou aqui Primeiro Que houve a repetição Da palavra Da ideia De falsidade e falso A base se repetiu Ok Tranquilo A palavra verdade Se repetiu de verdadeiros Ok Então houve a repetição A ideia de concisão Que a gente falou lá Ok De objetividade e concisão Além disso Houve a parte da explicação Que dessa forma aqui A gente também poderia entender Poxa Quando começa a explicar demais Pode ferir a concisão Mas tudo bem Até aí tudo bem Tranquilo Mas eu queria chamar a sua atenção Para um detalhe aqui Nem todos os mandatos São verdadeiros Ou por outra Muitos deles são arguidos de falsos Eu queria que você observasse aqui O por outra O por outra faz entender que Por um Por uma perspectiva Nem todos os mandatos Mandatos são verdadeiros Ou por outra Perspectiva Muitos deles são arguidos de sensação Alguma coisa assim Agora o por outra aqui Ele não tem funcionalidade Concorda comigo? Ele não tem funcionalidade Ele está a mais aqui É Porque não há nenhum outro elemento Anterior aqui Colocado de por um lado Isso Por outro lado Isso Por uma perspectiva assim Por outra perspectiva assado Correto? Então também está aqui a mais Ferindo a concisão Beleza? Ok Tranquilo A gente vai à frente Analisando Olha só É Letra D O mar Tem surpresas E suas águas Não amam Só as vítimas ilustres Também É advérbio Que está antes do verbo Beleza? Lhe Objeto indireto Está antes do verbo Servem Verbo E só depois Nós temos o sujeito As obscuras Sem que aliás Precisem de umas Nem de outras Mas é Aí olha só Nós temos aqui o É Que Expressão Expletiva E aí você vai perceber Que elas Sujeito Os Objeto direto E matam Verbo transitivo direto E aí nós temos O adjunto adverbial De causa Por amor Dos homens Está antecipado Dentro dessa oração Então a gente viu Então a gente viu Mais uma inversão Aqui Correto? Então já tinha percebido Uma inversão Anterior E agora a gente tem Uma outra inversão O que naturalmente Prejudica A questão pedida Aqui Sempre a ordem direta Foi pedido Beleza A alternativa é Há criaturas Que chegam aos 50 anos Sem nunca passar Dos 15 Aí nós temos o seguinte Tão cúmplices Tão cegas Tão verdes As compõem a natureza Veja Compõe É verbo transitivo Direto A natureza É o sujeito E o as É o objeto direto Veja que antes De eles Antes dessa estrutura Básica Nós temos o adjunto Adverbial De causa Aqui Então veja Nós temos o adjunto Adverbial Nós temos depois O objeto direto Depois o verbo Só depois o sujeito Então a ordem aqui Realmente está bem Invertida E nós temos o dativo De opinião Para essas Esse dativo De opinião Ele tem uma estrutura Parecida Com a do adjunto Adverbial Então o ideal Seria estar na mesma Posição do adjunto Adverbial Tá legal Depois dos termos Básicos Ok Então neste caso Nós notamos também Que há inversão E a gente confirma A alternativa B de bola Como a correta mesmo Ok Show de bola Tranquilinho Vamos para a questão 3 Veja bem aqui comigo Olha só As opções a seguir Apresentam definições De alguns gêneros literários Retirados Do novo dicionário Aurelio Da língua portuguesa Assinale A que cabe Ao gênero Denominado Crônica Então vamos aqui Ao gênero crônica Bom O que a gente vê A gente trabalha sempre Quando a gente observa O gênero crônica A crônica Ela pode ser Uma crônica Narrativa Então pode ser Um texto narrativo Como também Existe a crônica Argumentativa Também existe Ok Beleza Então vamos observar A vertente aí Vai calhar mais Para a crônica Narrativa Ou argumentativa Ok Tranquilo Então a crônica Ela é Narrativa Ou argumentativa Mas de base A crônica Ela apresenta Uma linguagem Simples Muito focada No público No público Alvo E nesse caso A gente vai perceber Que esse público Alvo É o público Que lê o jornal É o público Que lê a revista Aquele periódico Então como a crônica É colocada Nos periódicos Então ela é muito Focada nesse público Alvo E o tema Geral De uma crônica É o cotidiano É aquilo que é visto No cotidiano Das pessoas Então aquilo que é Que é do dia a dia Nossa rotina Então o tema A base Assim da crônica É isso Tá legal? Então a gente vai ler aqui Com calma E vai observar Cada um deles Olha só Essa questão aqui Cobrou gênero textual Vamos lá então Olha só Obra literária Em prosa Analítica E interpretativa Analítica Quando fala Analítica Porque ela é muito Pautada Na análise No aprofundamento Na pesquisa E assim por diante Sobre determinado assunto Porém menos aprofundada Ou menor Que um tratado formal E acabado Um tratado É um documento Muito maior E a gente vai observar aqui Que é uma obra literária Em prosa Analítica Ou interpretativa Então aqui A gente vai observar Que cabe o ensaio Porque o ensaio É um gênero textual Focado na análise Ele é um tipo de É um gênero textual Focado na análise Na interpretação Então muitas vezes A gente vai perceber Um texto Um filme A gente vai ler alguma coisa Sobre um filme Então às vezes Há uma análise Dele A gente então tem Aí o gênero textual É o ensaio Que vai falar tudo Sobre o filme Vai fazer a sua crítica Sobre o filme Vai interpretar Coisas do filme Tá legal? Então ele tem um certo Aprofundamento Menor Como aqui falado Do que um tratado formal Beleza? Ok Tranquilo Então não é uma crônica Letra B Descrição longa Das ações E sentimentos De personagens Fictícios Numa transposição Da vida Para o plano artístico E eu já emendo Narração Usualmente curta Então uma Tem a descrição Longa E a outra É a narração Usualmente curta Ordenada e completa Completa De fatos humanos Fictícios Então é uma ficção Mas Por via de regra Verossímeis Então tem essa relação Da verossimilhança Então por quê? Porque se parece com a verdade Se parece com aquilo Que a gente vê no dia a dia Então O que a gente tem aqui É o seguinte Existe no gênero textual O romance Que é Uma narrativa longa E aqui ele fala Sobre uma descrição Longa De ações Que está dentro Do romance Dentro da narrativa Tudo bem? Para se conhecer mais Sobre o personagem Sobre o ambiente Então nós temos Longa Longo o romance E a novela Não é tão longa Quanto o romance Beleza? Então a gente vai notar Que a narração Usualmente curta É a novela Já Longa A narração longa Com a sua descrição Longa É o romance Ok? Beleza Tranquilo E a gente vai observar o seguinte Uma narração histórica Ou registro de fatos comuns Fatos comuns Feitos por ordem cronológica Fatos comuns Do cotidiano Aí está Essa narração Que marca pra gente Fatos comuns É justamente A crônica Aqui está a alternativa D A obra acerca de assunto Grandioso Heroico É a chamada Epopeia Beleza? Então é o gênero Epopeia Então a alternativa D De dado É a que a gente marca aqui Show? Beleza A próxima questão Ela envolve A literatura Tá? Então aqui eu não vou Aprofundar na literatura Mas colocar alguns dados Rapidamente pra você perceber Tá legal? Show de bola Então olha só É As opções a seguir Apresentam frases Referentes a diversos Estilos de época Assinala que se refere Ao naturalismo Então vamos lá Estilo de época Caracterizado por Oposições dualistas Religiosidade Fulgacidade do tempo E ceticismo Isso é típico Do barroco Nós temos a figura A ideia Do mainiqueísmo Então uma relação De oposição A dualidade E a gente também tem A expressividade Religiosa do barroco Tá? Então aqui neste caso Nós temos o Barroco Ok? Beleza Vamos à frente Observando aqui o seguinte Olha só Estilo de época Marcado pela preocupação Com a verossimilhança Ok? Então Sempre parecendo com a verdade Com a verdade Com a realidade Ok? Atenção então A realidade E ambientação temporal Sincrônica Vamos analisar a outra Olha só Estilo de época Que traz temas De base Científica Como as teorias Da evolução biológica E o determinismo De raça Meio momento Falou em determinismo Falou em naturalismo O naturalismo Ele é um braço Do realismo Beleza? Então ele é um aprofundamento Ele é um braço É uma extensão Do realismo Tá? Então neste caso Ao se falar Determinismo É típico do naturalismo Justamente porque Trabalha a teoria As teorias da evolução biológica O positivismo E tudo mais Então Aqui nós temos O naturalismo Que é A alternativa Correta Alternativa C Nós temos aqui O realismo Que a gente comentou Que do realismo A gente nasce Então o naturalismo Tá legal? Beleza? Tranquilo? Letra D Estilo de época Marcado pela exaltação Dos sentimentos E pela exaltação Da liberdade Em todas as formas Exaltação de sentimentos É o romantismo Tá? É o romantismo Na sua primeira época Primeira geração Tá? Então aqui nós temos O romantismo Depois A gente vai verificar O romantismo Já bem engajado Né? Com a questão Heróica E tal Então a gente vai observar Lá na terceira geração Mas aqui A gente vai perceber O romantismo De primeira geração Estilo de época Que mostra uma profunda Relação com a natureza Cuidado pra não cair Na pegadinha Visto como local De paz E harmonia Então essa relação Com a natureza Como paz E harmonia É típica Do arcadismo Né? Querendo voltar Aos clássicos Né? Ao carpe diem E só aproveitar A natureza E tal Então aqui é o arcadismo Ok? Com isso A gente vê aí A alternativa C A gente vai caminhando Vai percebendo aí Numa boa Bora pra frente Bora lá Para a questão 5 Assinale a opção Que apresenta Uma falácia Argumentativa Caracterizada Adequadamente Vamos lá então Olha só Então a gente Vai observar o seguinte Olha Ou os professores Aplicam provas Mais fáceis Ou os alunos Apelarão Para a cola Então houve uma Generalização Excessiva Veja bem Quando se fala Né? Olha Ou é essa Saída Ou é essa Saída aqui Nós só temos Duas possibilidades Será? E se a gente tiver Uma terceira saída Aí já bota Por terra Aí entra a questão Da falácia Argumentativa Então vamos lá Vamos observar Ou os professores Aplicam provas Mais fáceis Ou os alunos Apelarão Para a cola Peraí Mas a gente não tem Aí o entremeio Nesse caso Os professores Talvez não precisem Aplicar provas Tão mais fáceis Assim Mas e se o aluno Estudar um pouco mais Né? Então a gente tem Uma terceira opção Tem uma quarta Uma quinta opção Aí Então não pode Simplesmente Estar apenas Nesses dois Aqui Tá? Então a gente A gente diz Né? Que isso é o chamado Falso dilema Falsa dicotomia Tá? Então aqui eu vou colocar Olha É falso dilema Falsa Dicotomia E aí vai um detalhe Muito importante Que a banca entende Essa falsa Esse falsa Essa falsa Dicotomia Desculpa Falsa dilema Falsa dicotomia Aqui ó Falsa Ela entende também Como simplificação Exagerada Daqui a pouquinho Eu vou explicar isso Pra você Vou colocar pra você aí Porque em provas anteriores A gente já mostrou Pra vocês aí Tá? Então a gente tem aqui Como falácia argumentativa Nessa alternativa A A falsa dicotomia Beleza? É essa a ideia Beleza então Falso dilema Falso dicotomia Tá? Que a banca também entende Como simplificação Exagerada Olha o próximo Se os bandidos presos Se voltassem Para a religião Todos os problemas Desapareceriam Olha rapaz Se a gente então Pegar todos os presos E a gente fazer Com que eles Passem A orar mais A frequentar as igrejas Aquela coisa toda Então todos os problemas Vão desaparecer? Não A gente sabe que isso é falso E aí nesse caso Simplificamos demais Fala a verdade Nesse caso É uma simplificação Exagerada Todos os problemas Vão desaparecer? Não Não vão não É a simplificação Exagerada Neste caso Alternativa B de bola Que a gente tem que marcar Os esportes Os esportes Só beneficiam aqueles Que os praticam Não aqueles que olham E torcem Olha O esporte Ele beneficia Várias pessoas Em várias situações O esporte ele beneficia Agora olha só Porque aí tem as pessoas Que vendem os produtos As pessoas que torcem Ela tem ali uma diversão É um lazer para ela Não é? Então há Nesse caso aqui Certos benefícios Ok Só que aqui está se falando Do benefício físico Explicitamente Então veja bem O atleta Ele está ali Ele é beneficiado fisicamente Porque ele está treinando Ele é beneficiado fisicamente As pessoas que estão ali Olhando Torcendo Não estão sendo beneficiadas Fisicamente Essa é a ideia Então aqui não é uma premissa Falsa Concorda comigo? Não cabe aí uma ideia De premissa falsa aí Ok Bora pra frente Eu entenderia até aqui A dependendo do maior contexto E tal Que nem haveria aqui Uma falácia argumentativa Vamos à frente Letra D Aqueles que discriminam Minorias sexuais Devem também ser discriminados Vem cá Por que algumas pessoas Devem ser discriminadas? Porque elas discriminam Minorias sexuais Então nesse caso Olha só Há uma falsa relação De causa e efeito Então a pessoa Vai ser discriminada O resultado É porque ela discriminou Essa relação De causalidade Não existe Então é uma falsa Relação De causalidade Beleza? Então a relação De causalidade Está equivocada Então não é Um argumento Em círculo vicioso Em que um faz o mal O outro faz E aí faz o mal pro outro Que faz o mal pro outro Que faz o mal pro outro E assim por diante Não é este o caso Tudo bem? Letra E Para defender o país É lícito Armarem-se os maiores De 18 anos de idade Apelo ao absurdo Terror Mas é um absurdo Dar armas Para os maiores De 18 anos de idade E tudo mais É um absurdo Então vamos lá Vamos tentar entender aqui Tá legal? Vamos nos colocar Numa situação Tá? Vamos nos colocar Na situação Da Ucrânia Que está sendo invadida Pelos russos Está sendo invadida E eles não tem mais saída Então tem que realmente Proteger Tem que se proteger Então é só Se a gente tivesse aqui Para proteger o país De uma invasão externa É lícito É lícito defender o nosso país Por meio de armas Então é lícito Armarem-se os maiores Dos 18 anos de idade Porque são maiores E aí nesse caso Se pode alistar E tudo mais Para defender o seu país Correto? Beleza Mas para defender O país E veja De um ataque externo De algo que já está acontecendo Como é o caso Que a gente falou lá Da Ucrânia Beleza, mas aqui Só falou para defender o país Vem cá Defender de quê? Eu poderia muito bem Escrever essa mesma frase aqui Uma pessoa poderia escrever Essa frase aqui De repente De um ponto De ideologia Para defender o país De determinada De determinada Ideologia É lícito armarem-se Os maiores De 18 anos De idade Assim ser assado Vem cá Mas isso é pouco Para armar a população Isso é exagerado Concorda comigo? Então nesse caso aqui É simplesmente Você colocar armas Para os maiores De 18 anos Para combater Algo ideológico Também não caberia Então o que eu vejo aqui Em para defender o país É que há uma ambiguidade Vem cá Para defender o país De quê? É uma situação extrema? Ah, aí armar os jovens Ok Se nós tivéssemos um complemento aqui Nem seria uma falácia Concorda comigo? Nem seria Porque é para defender o país De um ataque externo Que já está acontecendo Opa Nem seria Uma falácia Porém Porém Nós não temos Essa informação aqui Então aqui Nós temos uma ambiguidade E a ambiguidade Reforça uma falácia argumentativa Tudo bem? Por isso Nós notamos Que a alternativa B de bola É a correta Lembra que eu falei A respeito do falso dilema Falso dilema é o quê? Limitado o número de opções Quando de fato há mais Lembra? Então a gente falou Ou uma coisa ou outra Peraí Tem mais coisas Para fazer Tem mais saídas aí E tem mais opções aí Correto? Tranquilo Então vamos lá A gente falou Que esse falso dilema A falsa dicotomia Ou falso dilema Também pode ser entendido Como simplificação exagerada E aí A gente vai observar aqui Uma prova Do TJ Piauí Prova de analista judiciário Cobrou isso Prova de 2015 Que está no sistema de questões Do que concursos Você vai dar uma olhadinha lá Tranquilo Eu peguei de lá mesmo Então olha só Temos aqui então o seguinte O texto Olha O mito da maioridade penal Quando falo sobre redução Da maioridade penal Costumo dizer que a sociedade Precisa decidir Em que banco quer Ver a juventude Se no banco da escola Ou no banco dos réus Então a juventude Só tem duas saídas Ou no banco da escola Ou no banco dos réus Isso como um efeito argumentativo Para chocar Chamar atenção e tal Tem lá seu efeito Ok? Mas você vai perceber aqui Que é uma falsa dicotomia Os jovens Não tem somente Essas duas opções Ou no banco da escola Ou no banco dos réus Concorda comigo? Não tem só essa opção não Então a gente vai observar na questão Pedindo o seguinte Olha O autor do texto Apela para algumas estratégias argumentativas A estratégia identificada de forma correta E adequada ao texto é E aí a banca colocou a alternativa D E aí nesse caso Olha só A utilização de um falso argumento Um ou outro Ao dizer No banco da escola Ou no banco dos réus O que é entendido como Simplificação exagerada Tudo bem? É essa a noção Que a gente vai observar aqui E a gente vai afrenter A questão 6 aqui então Para você observar Leia os dois pequenos textos a seguir Traduzidos de autores franceses Sobre o mesmo tema O trabalho no campo Cara, essa questão aqui Foi aquela questão assim Que a gente vai observar Que ela é grande Ela é muito grande E ela acaba Prejudicando A agilidade Na hora de realizar a prova Mas a gente vai aqui Analisar com calma Para você observar Beleza? Então olha só Os trabalhos de inverno Chegavam ao fim E nessa tarde de fevereiro Ensombrada e fria João Com sua charrua Acabava de chegar A sua propriedade Onde o esperavam ainda Duas horas de trabalho Havia uma extremidade Do terreno Onde ele devia semear trigo Uma variedade escocesa De grão A pular Mais robusta Aconselhada pelo vizinho Que lhe havia Posto à disposição Alguns hectolitros De sementes Em seguida João ajustou A charrua Na trilha da sementeira E fazendo a ponta De metal Entrar na terra Acerarada Gritou roucamente Para os cavalos A terra remexida Exalava um odor forte Odor de cantos úmidos Onde fermentam Os germes Bora pra frente Olha só O próximo Na outra extremidade Da terra trabalhada Um jovem De boa aparência Conduzia Um conjunto Magnífico Quatro pares De animais Novos Com suas cabeças Curtas Que recendem Ainda Ao touro Selvagem Com grandes olhos Ferozes Movimentos bruscos Mostrando ainda A revolta Diante do jugo Recentemente imposto O jovem Que os guiava Ainda devia Preparar um terreno Para pastagem Lugar ainda Com troncos secos Um trabalho De atleta Para o qual Eram suficientes Sua energia Sua juventude E seus oito Animais Quase indomados Bora lá Sobre esses textos A sinalha Afirmativa Correta Os dois textos Com preocupações Realistas Por que preocupações Realistas? Porque se utilizam De termos técnicos Do espaço Em que trabalham Bom Os dois textos Usam termos técnicos Do espaço Em que trabalham Isto é Qual é o espaço Em que eles trabalham? No campo Beleza? Eles trabalham no campo Então utilizam termos técnicos Do campo Vamos analisar Se os dois textos Apresentam isso Veja bem aqui Eu vou limpar a tela Os trabalhos Os trabalhos de inverno Chegavam ao fim Nessa tarde de fevereiro Ensombrado e fria João com sua charrua Acabava de chegar A sua propriedade Até agora Nenhuma linguagem técnica Onde o esperavam Ainda duas horas De trabalho Havia uma extremidade Do terreno Onde ele devia Semear trigo Uma variedade Escocesa de grão A pular Mais robusta Aconselhada Pelo vizinho Então Essa variedade De grão Pular Você vai notar Então Que é uma linguagem Mais técnica Mas É uma linguagem Mais específica Dessa área Correto? Beleza Que ele havia Posto à disposição Alguns hectolitros De sementes Poxa Litros Hectolitros De sementes Essa expressão É uma expressão técnica Usada no campo Correto? Beleza Em seguida João ajustou A charrua Também Uma palavra típica Do campo Na trilha sementeira Típica do campo E fazendo a ponta De metal Entrar na terra A ser arada Gritou roucamente Para os cavalos A terra remexida Exalava um odor Forte Odor de cantos Úmidos Onde fermentavam Os germes Na realidade A linguagem técnica Está em pular E hectolitros De sementes Né? Fala Basicamente Em cima disso aqui Vamos achar aqui Termos técnicos Também? Olha só Na outra extremidade Da terra Trabalhada Um jovem De boa aparência Conduzia um conjunto Magnífico Quatro pares De animais novos Com suas cabeças Curtas Que recendem Ainda ao touro Selvagem Com grandes olhos Ferozes Movimentos bruscos Mostrando ainda A revolta Diante do julgo Recentemente imposto O jovem Que os guiava Ainda devia Preparar um terreno Para pastagem Lugar ainda Com troncos secos Um trabalho de atleta Para o qual Eram suficientes Sua energia Sua juventude E seus oito animais Quase indomados Temos alguma palavra Técnica aqui Do campo Não observamos isso Então o primeiro Apresenta O segundo não Então falar que os dois textos Apresentam termos técnicos Não O primeiro sim Letra B O primeiro texto Mostra certa preocupação Documental Aí a banca Sempre fala aqui Preocupação realista Por quê? Certa preocupação Documental Por quê? Porque apresenta Detalhes Da paisagem Com a ajuda De termos técnicos Ela apresenta Alguns detalhes Da paisagem Terror Então se a gente Vai falar sobre a paisagem É interessante A gente falar um pouco Do clima Como falou Vai falar um pouquinho Dessa paisagem Então vamos lá Vamos observar se o primeiro texto Apresenta detalhes Da paisagem Com a ajuda De termos técnicos Termos técnicos Nós já vimos Correto? Beleza E a gente então Vai observar o seguinte Olha Vamos verificar se cabe aqui Essa visão Alguma descrição Aqui da paisagem Olha só Os trabalhos de inverno Chegavam ao fim E nessa tarde de fevereiro Ensombrada e fria Então já dá um aspecto Da paisagem Correto? Quando ele falou Que ela está ensombrada E fria Já tem mais ou menos Uma noção É o sol Que está pegando Não Já tem uma noção Da paisagem João com sua charru Acabava de chegar À propriedade Onde esperavam Ainda mais duas horas De trabalho Havia uma extremidade Do terreno Onde ele devia Semear trigo Já dá uma ideia Da paisagem Uma variedade Escocesa de grão Mais robusta Considerada pelo vizinho Que lhe havia Posto à disposição Alguns ectolitos De sementes Em seguida João ajustou A charrua Na trilha Da sementeira E fazendo a ponta De metal Entrar na terra A cera Arada Gritou roucamente Para os cavalos A terra Remexida Exalava um odor Forte Odor de cantos úmidos Onde fermentam Os germes Aqui também Eu consigo perceber A paisagem Eu consigo sentir O cheiro Da terra Beleza? Um odor forte Odor de cantos úmidos Onde fermentam Os germes Dá para a gente Tentar imaginar Como é Beleza? Então há um aspecto Aqui também Dessa Descrição Dessa paisagem Ok? Então aqui Sim Há termos técnicos E há detalhes Da paisagem Sim E aí Isso naturalmente Leva a uma preocupação Documental Um registro Beleza A alternativa B Pode ser a correta Mas eu vou à frente Os dois textos Mostram preocupação Com a apreensão Da paisagem E do trabalho Por meio dos sentidos Então aqui O que eu quero que você observe Os dois Mostram uma preocupação Com a apreensão Da paisagem Então vai mostrar Essa paisagem E do trabalho Por meio dos sentidos Dos campos dos sentidos Ok? E você observou No texto 1 No texto 1 Que ele tem Uma preocupação Sem mostrar De acordo com O campo dos sentidos Olha só Até a remexida Exalava um odor Forte Campo dos sentidos Um odor forte Olfato Ok? Odor De cantos úmidos Onde fermentam Os germes Tem aqui O campo dos sentidos Explorado Mas Ao lermos Aqui o texto 2 Não apresenta Esta relação Com o campo dos sentidos Ok? Odor e tudo mais A gente não vê isso Por isso A alternativa C Ela fica fora O primeiro sim O segundo não O segundo texto Mostra o trabalho Sacrificante do campo Tanto para os animais Quanto para o homem Ele não demonstra Tom pejorativo Naquela descrição Ele não demonstra Aqui uma ideia Sacrificante do campo Fora O primeiro texto Procura uma dimensão Mais poética Enquanto o segundo Mostra uma maior Preocupação objetiva Com a descrição Dos elementos Que participam Da tarefa agrícola O primeiro Também é uma Descrição objetiva Ao fim Ele coloca Essa relação Do sentido Mas ele não Ele não transmite Essa dimensão Poética Os dois Transmitem Uma descrição Objetiva Por isso Nós vemos Que a alternativa B de bola É a correta Tudo bem? Belezinha? Show de bola Vamos pegar a questão CT Olha só Analisa o texto A seguir Retirado De uma narrativa Anônima Olha lá A porta do restaurante Se abriu E Guilherme Viu dois homens Entrarem E sentarem-se Nos bancos Do balcão Então eu quero Que você Tente imaginar Comigo aqui Essa narrativa Tá legal? Acompanha comigo aqui Essa narrativa Veja bem só A porta do restaurante Se abriu E Guilherme Viu dois homens Entrarem E sentarem-se Nos bancos Do balcão Então Guilherme Estava lá dentro E viu dois homens Entrando Sua aparência E sua atitude Lhe causaram Desagrado Então a aparência Desses dois homens Essa sua aparência E a atitude Dos dois homens Causaram No Guilherme Certo desagrado Guilherme Demorou A pedir o menu O que vamos comer? Perguntou Não sei Disse Homero Refletindo sobre Sua última refeição Então um dos homens Que entrou Estava lá Refletindo sobre Sua refeição O que é que você Pode pedir Bernardo? Eles não são daqui Pensou Guilherme Que conhecia Todo mundo A quilômetros O que é que eles Podem estar querendo? Então o Guilherme Já pensando O que eles Devem estar querendo? Aí eu quero Que você já observe Quem é o narrador Eu poderia dizer Para você Que o narrador Dessa história Ele é o Guilherme Ou é o Homero Ou é o Bernardo Não O narrador O ponto de vista É o de um narrador Observador Ele está ali Dando conta De tudo Beleza? Ele é um narrador Observador E aí veja só Ele está mostrando O pensamento Do Bernardo Do Homero Do Guilherme Ele está contando Para a gente O pensamento Deles Ok? Show Do lado de fora Havia mais uma pessoa Começava a escurecer O comparsa deles Estava lá fora Que os esperava No carro da esquina Da rua Começava a achar Que as coisas Estavam demorando muito Então já passou também Até mesmo A percepção O pensamento Da pessoa Que estava lá de fora O comparsa Que estava lá Do lado de fora Eles tinham encontrado Ou não O sujeito Que iam matar Os dois homens Sentados no balcão Consultaram o menu Então de certa forma Você percebeu então Que é o narrador Observador Ele é onisciente Você vai perceber ali Que ele sabe O que cada personagem Está pensando Está falando Entre si Coisa que Um personagem Não sabe do outro Ok? Beleza Vamos à frente Sobre o foco narrativo Chamada focalização narrativa Que a gente vê na aula De tipologia textual Assinar a afirmativa Correta O narrador Se coloca no exterior Dos personagens Não dando Qualquer indicação Sobre seus pensamentos Ou sentimentos Ficou claro pra gente Que ele mostrou O pensamento do Guilherme O pensamento do Bernardo Beleza? Ele foi mostrando pra gente O pensamento deles Então ele deu sim Não dando qualquer indicação Não Ele deu indicação sim Dando indicação Sobre seus pensamentos Ou sentimentos Então a alternativa A Está fora Alternativa B O relato dos fatos É feito de modo A que não se compreendam As ações dos personagens Já que não faz Qualquer comentário Veja só O relato dos fatos É feito de modo A que não Se compreendam As ações dos personagens Eu consigo entender Ele interpretar As ações do personagem Veja O Guilherme percebeu Essas duas pessoas Suspeitas entrando E nem pediu o menu Ele ficou só de olho Beleza? Eu já consegui perceber Compreender a ação dele Por que isso? E aí eles foram Os dois Compartos ali Um perguntando O outro O que vai comer Se vai comer E tudo mais E eles procurando Procurando alguém Pra poder Perguntar E achar Efetivamente Quem seria ali A vítima Ok? Tranquilo Então a gente consegue Compreender assim As ações A partir daí O narrador Ele se limita A relatar Os acontecimentos Fazendo com que O leitor Saiba menos Que os personagens Da história narrada Vamos lá Nós sabemos O que o comparsa Que estava lá fora Estava pensando Mas os compasses Estão lá dentro E o Guilherme Não estava sabendo Nós sabemos O que o Guilherme Estava pensando Os dois compasses Não estavam sabendo O comparsa Lá de fora Também não estava Sabendo Então nós sabemos Mas nós Nós leitores Sabemos mais Do que os próprios Personagens Entre si Beleza? Opa! Então aqui Saiba menos Não Nós sabemos mais Ok? Então ele não se limita Apenas a relatar Os acontecimentos Mas também Os pensamentos Deles Ok? Letra D O narrador Adota o ponto de vista De um personagem? Não Isso aqui já está fora Ele não é narrador Personagem É narrador Observador Ele está ali Sempre observando Tudo que acontece Ok? O narrador Dá uma visão Dos personagens E do ambiente Sim Mostrando pensamentos Que a gente viu E sentimentos Dos personagens Que ele estava pensando Estava preocupado E tal A gente nota A alternativa É Como a correta Tudo bem? Show de bola Tranquilinho Vamos que vamos Pegando a questão Oito Leia o fragmento A seguir Esse é um fragmento De um texto Descritivo Sobre a Mona Lisa O quadro mais famoso De Leonardo da Vinci Então venha comigo A mulher pintada É representada No modelo De uma pirâmide Numa geometrização Triangular Em que as mãos cruzadas Formam a base Da pirâmide O centro do quadro É o peito da mulher E está alinhado Com o olho esquerdo E os dedos Da mão direita Queria que você Ao longo da minha leitura Você fosse percebendo Também o seguinte Essa descrição É chamada Descrição objetiva Em que a gente Começa a imaginar A gente vê lá O quadro A pessoa Como ele falou aqui É uma geometrização Triangular Então ele fala Da base Da pirâmide Então a gente Começa a imaginar Correto? Então a gente Observa aqui Até então Não há nenhum comentário Extra Do observador Aqui a gente Observa o foco O ponto de vista Do observador Nesse texto Descritivo Tudo bem? Então veja Seu braço esquerdo Está confortavelmente Apoiado No braço Da cadeira E é cruzado Pelo braço direito A posição dos braços Junto com a da cadeira Transmite uma distância Entre ela E o observador A cabeça É coberta Por um véu Que simboliza Castidade Frequente Nos retratos De uma esposa Bom Temos então aí O texto Descritivo Assinando a opção Que indica a frase Desse texto Que mostra um critério Diferente Na observação Do quadro Caraca Terrum Um critério Diferente E aí você vai observar O seguinte Quando a banca Pede esse critério Diferente A gente tem que avaliar Logicamente Sempre observando Cada alternativa E aí você vai perceber O seguinte A gente tem um observador Que tem o critério O ponto de vista Objetivo Como a gente vai observar Aqui logo no início Do texto Ele foi mostrando Para a gente Os critérios Bem objetivos Não há nenhuma Consideração do autor Não há nenhuma Consideração do observador Ok Ele simplesmente Vai descrevendo Aquilo objetivamente É o que a gente vê Por exemplo Aqui na alternativa A A mulher pintada É representada No modelo De uma pirâmide Numa geometrização Triangular Em que as mãos cruzadas Formam a base Da pirâmide Então utilizando ali Essa geometrização E tal Ele está falando Focado ali Exclusivamente No que nós temos Lá no quadro Beleza? Da Mona Lisa Ok Então é um critério Objetivo O centro do quadro É o peito da mulher E está alinhado Com o olho esquerdo E os dedos Da mão direita Também A gente vai perceber Aí Uma descrição Objetiva Observador Bem objetivo Também esquadrinhando Ali Observando ali De acordo Com a geometria Basicamente Colocando dados Ali Geométricos E tal Ok Beleza Seu braço esquerdo Está Confortavelmente Apoiado No braço Da cadeira E é cruzado Pelo braço direito Eita terror Aí ele já falou Confortavelmente Na aula De tipo textual Na aula Tivemos tal situação Assim assado E acabou Dando certo Felizmente A consideração do autor Infelizmente O Brasil Parará Parará Infelizmente A seleção brasileira Foi convocada Menos o Gabigol O Gabigol Não está na seleção Infelizmente Felizmente Então coloca Uma consideração Minha Outra pessoa Pode pensar Diferente de mim Correto Então Isso é chamado De modalizador Que numa descrição Também aparecem Essas palavras Ok E aí nesse caso Você vai perceber Opa Aqui um ponto de vista Desse autor Esse observador Ele colocou Alguma consideração Então ele colocou Que confortavelmente Opa Isso é modalizador Posso ficar ligado Os demais Foram todos objetivos E se confortavelmente Pode me trazer aí Essa ideia Ok A gente vai à frente A posição dos braços Junto com a da cadeira Transmite uma distância Entre ela E o observador Bem focado Bem objetivo É o que está ali Efetivamente no quadro Pronto Ok Tranquilo A cabeça é coberta Por um véu Que simboliza a castidade Esse véu Que simboliza a castidade Ele é frequente Nos retratos De uma esposa Opa Aqui A gente vai observar Que o observador Ele vai interceder Ele vai colocar Ele vai colocar Alguma consideração Ele vai explicar Esse véu Que simboliza a castidade Aí ele vai falar Para a gente Olha Ele é frequente Nos retratos De uma esposa Com base nisso A gente já começa A interpretar A Mona Lisa Será que ela é esposa De alguém E tudo mais A gente começa Já a refletir sobre isso Concorda comigo? Então veja que nós temos Dados técnicos Objetivos Bem da linguagem Da geometria Tranquilo? E de repente Ele coloca para a gente Um comentário E é isso que eu quero Que você observe Olha só Na alternativa A Bem objetivo Na alternativa B Bem objetivo Na alternativa D Bem objetivo também Tá? Então focados Numa relação Até a A relação das palavras As palavras do campo Semântico Da geometria Ok? Seu braço esquerdo Está confortavelmente Apoiado no braço Da cadeira E é cruzado Pelo braço Direito Bom terror Nesse caso aí Confortavelmente É um julgamento Que eu faço Mas de repente Uma outra pessoa Pode achar Que não é Que não é confortável Você vai perceber Pelo próprio quadro Que ela realmente Se apoia E quando ela se apoia Logicamente Vai ficar confortável Senão estaria ali Senão não estaria Com o braço ali Concorda comigo? Então Ela se apoia Confortavelmente Então é só para não ser Aquela coisa brusca Mas confortavelmente O braço direito Da cadeira Ah sim Então o confortavelmente Ele pode ser um modalizador Ok Neste contexto Ele tem Esse papel De ser uma Uma observação Subjetiva Digamos assim Em relação A alternativa é Nem tanto Porque veja A alternativa é A cabeça é coberta Por um véu Que simboliza castidade E esse véu É frequente Aí vem o comentário Do autor Olha a participação Do observador aí E isso daqui Não é o que ele leu No texto Isso daqui Não é o que ele leu No quadro É uma consideração Que ele faz Então a única coisa externa Ao quadro É o que ele fala aqui Frequente nos retratos De uma esposa É uma consideração dele Não está escrito No quadro A gente não vê isso No quadro A gente tem o véu No quadro Que ele já colocou Na sua observação Objetiva Mas A consideração dele Não está escrita no quadro Não está no quadro Frequente nos retratos De uma esposa Opa Essa é uma consideração dele Para que nós Façamos Tiremos Uma conclusão A partir dali Ok Será que ela é esposa De alguém E tal Então aqui É o chamado Comentário A parte do autor É uma consideração Dele A gente acha O observador aqui Beleza Então neste caso A alternativa é É que a gente tem que marcar Tudo bem Beleza Questão 9 Em todas as frases a seguir A forma verbal destacada Está relacionada a ação de cair Essa questão Ela trabalha A polissemia Então são os vários sentidos Da palavra cair Do verbo cair Beleza Então vamos lá Aqui a questão pede o seguinte Olha Assinale a opção Que indica a frase Em que a seleção do verbo Está corretamente feita Então esta seleção Está correta Vamos avaliar aqui Se ela está bem adequada É isso que a gente tem que observar Tudo bem Olha só A tarde tombou de súbito E a noite se aproximou rapidamente Cara A gente pode utilizar A tarde tombou de súbito Porque essa ideia de tombar de súbito Então tombou É uma linguagem figurada Porque a tarde não tomba Veja bem Tombar A gente tem algo Alguém ou algo que está de pé E aí ele vai tombar Vai se deitar Essa é a ideia Então uma tarde tombar Numa linguagem figurada Ok Mas como eu tenho como princípio A relação da objetividade Por exemplo A gente vai analisar o seguinte Olha Tem que colocar aqui Uma palavra mais adequada O que ela pede é isso Uma palavra mais adequada Então a tarde caiu de súbito Entardeceu de súbito Poderia ser assim também Mas o tombar Não seria próprio Para a tarde Beleza? A tarde tombar Ok Mas como estilo Tudo bem Mas não seria adequada Digamos assim O palanque pelo excesso Pelo peso excessivo Desmoronou Cara Então o que acontece Com o desmoronamento O desmoronamento Não é algo Que acontece de súbito Então o desmoronamento Ela vai esfacelando Como a terra Por exemplo Vai se esfacelando 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 E depois Acaba desmoronando Uma casa Por exemplo Ela pode desmoronar Então ela vai se esfacelando Ok Então essa é a ideia De desmoronamento Ok Um palanque O palanque cai e pronto Não é desmoronamento Ok Beleza? A pedra despencou Do alto do morro Sobre o povoado Quando a gente fala Cara Despencar A gente tem uma relação De distância Bem grande Da base Para o topo Primeira coisa E o despencar É cair direto Beleza? Então ao falar Que a pedra Despencou Do alto do morro Sobre o povoado Provocando uma tragédia Então aí Cabe o verbo Despencar Sim Sem problemas Letra D Por causa das chuvas O muro demoliu Sobre o asfalto Demoliu O ato de demolir A gente precisa de uma pessoa Para demolir alguma coisa Uma máquina Para demolir Uma ação de uma pessoa Correto? Agora O muro demoliu Aí cabe O muro Está em pé Está de pé Então ele demoliu Não Ele simplesmente Tombou Sobre o asfalto Aí sim O muro tombou Sobre o asfalto Fica melhor Correto? O demoliu Não Tropecei na cadeira Da sala E caí No sofá Precipitar Precipitar A chuva precipita Ela vai caindo Ela vai precipitando Ok? Então a ideia de Tropeçar e cair Poxa Tropecei E deitei no sofá Tombei no sofá Eu estava de pé Tropecei E tombei Cabe Beleza? Então nesse caso Precipitar Não seria aqui o caso Por isso A alternativa C É a correta Essa questão aqui Ela 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 Supostamente Cobra a redação oficial Até a questão Sei lá Ela faz menção Ao manual De redação oficial Mas na realidade No manual De redação oficial Atual Que ele falou aqui Na redação oficial Atual São muito utilizados Os pronomes de tratamento E as abreviaturas Correspondentes Dos pronomes de tratamento Vossa excelência E vossa senhoria O restante O manual De redação Da presidência Da república Ele fala Que olha Os demais Não são necessários Aqui Mas você pode consultar Nas gramáticas E tudo mais Tá legal? Então O manual Ele prevê Ele mostra Vossa senhoria Vossa excelência E tal O restante Ela nem toca Nesse assunto Tá legal? Beleza Mas vamos lá Assinar a opção Que indica Correto Respectivamente Para que o tratamento É usado A forma de tratamento De sua forma E sua forma Abreviada Então vejamos A gente tem então A gramática Prever para a gente Então cardiais É realmente Vossa eminência E aí está correta Essa forma aqui De abreviação Podendo ser também Com essa letra aqui Ela fica também Acima Então a gente vai Observar isso daí Tranquilo Então cabe Esse daqui Reis e imperadores É vossa alteza Nesse caso É vossa majestade VM Está legal? Altas autoridades Do governo A gente vê no manual De direção da presidência Da república Também Que aí nesse caso É vossa excelência Mas tomar cuidado Com a abreviação É v.exa. Beleza? Reitores de universidades É vossa magnificência Então a gente tem aqui Magnificência Ok? E funcionários públicos Graduados Vossa senhoria É A gente vai observar Vossa senhoria Assim Tá legal? É assim a abreviatura É só um detalhe Importante Que é o seguinte Aqui parece que Somente os funcionários Públicos graduados É que teriam o tratamento Vossa senhoria Na realidade O que o manual prevê É que Num tratamento Cerimonioso Quem não for tratado Por vossa excelência Ou demais autoridades Aqui né Como acontece com cardiais Reis, imperadores Reitores de universidade E tal O restante O cidadão comum Ou os demais cargos Do serviço público Vossa senhoria Tá? Basicamente isso A gente ajusta aqui Pra você observar Tudo bem? Beleza Então só um detalhe interessante Aqui nós temos o gabarito E eu gostaria de comentar Com vocês também Aqui A gente vai fazer um raio X Cara O que estava previsto na prova E o que agora Nós temos aqui Que foi realmente cobrado Vamos então aqui analisar Temos aqui um quadro resumo Com relação ao conteúdo Que estava previsto no edital Então esse é o conteúdo Que estava previsto no edital Tá? É Do Senado Federal Tá bom? Vamos lá então Observar o seguinte A questão 1 Cobrou A interpretação de texto A questão 2 Cobrou As instruções gerais De um bom redator Ele falou sobre A questão da objetividade Precisão Que a gente observou lá E isso é enquadrado aqui Na gramática normativa O uso da língua A questão 3 Pediu a crônica Tipos de textos E gêneros textuais Então gênero crônica A questão 4 Cobrou o naturalismo Então aqui no campo Da literatura A questão 5 Trabalhou a lógica Argumentativa A falácia Tá? E isso Não está previsto No conteúdo programático Do edital Mas ela cobrou Estratégia argumentativa Ela coloca como se fosse Assim Interpretação de texto Não é não Então tem que realmente Estudar lógica Tem que estudar estratégia argumentativa Nas provas Da banca FGV Sempre Sempre Qualquer edital Qualquer conteúdo programático Tá? Depois da questão 6 Nós temos aqui Tipos de textos e gêneros Que a gente vai entender Então Além da interpretação de texto A gente tem que observar O ponto de vista Do observador Da descrição A questão 7 Também Cobrando aqui Tipos de texto Também em relação Com a interpretação de texto E o ponto de vista Do narrador Na realidade É o foco narrativo É o foco narrativo Que tipo de narrador Nós temos Que é o narrador Observador Onisciente Questão 8 Tipos de textos Gêneros textuais Então aqui Tipos de texto E é o ponto de vista Na descrição Então Essa descrição Objetiva E tal Na questão 9 Nós vimos aí A polissemia do verbo cair Está previsto em semântica E na questão 10 Temos o pronome de tratamento Com abreviatura Não está no manual De redação Da presidência da república Não é tipo Da redação oficial Por isso Eu coloquei aqui Na morfologia Porque você vê isso Na aula de pronomes Agora a gente vai Mapear pra você O que estava previsto E o que realmente caiu Está em cor azul Tá legal? Assim que a gente coloca Pra você aí Tudo bem? Tranquilinho? Show de bola Galera Seguinte Espero que vocês Tenham gostado aí Do comentário Da prova Quem tiver alguma dúvida Pode colocar aí Nos comentários Pra gente poder Sanar as dúvidas De vocês E auxiliar Naquilo que couber Tá legal? Um grande abraço Pra todo mundo Fico muito feliz Com a participação De vocês Valeu Até mais Moçada Chegou a assinatura Mais potente Do mercado De concursos Pra você Que deseja Ter total controle Sobre sua aprovação Conheça o PRO O novo plano Do QConcursos Que vai tornar A sua preparação Ainda mais profissional Estudio